E aí, shake your body baby só pra mim Tô ficando crazy faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy faz assim Mira que aprendi ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bolaje, 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 bol Latino Man